Como parar de pensar por dez minutinhos no seu dia? Na verdade, as pessoas esqueceram de respirar. E a respiração é tudo. Respiração é vida. Quando você ingere esse ar no seu pulmão, isso é a vida. Acreditamos que o nosso pulmão é o órgão em que a nossa alma, a nossa alma física, ela senta no nosso pulmão. É ali que a gente encontra a nossa alma. Então, se nós não sabemos respirar, se não tiramos um pouquinho do nosso tempo durante o dia para nos concentrarmos nesse órgão tão importante que é o nosso pulmão, ficaremos aprisionados nos nossos pensamentos. E para a gente parar de pensar, é tão simples. É só a gente se concentrar na nossa respiração. Nós estamos tão ocupados com o barulho lá de fora, com o estresse, com a correria, que a gente esquece do mais importante, que é o nosso corpo. Que é como cuidar dessa máquina maravilhosa, que na verdade sabe-se autocurar. Ela sabe funcionar se nós, aqui com a nossa consciência, começarmos a cuidar desse corpo, desse templo, de uma forma correta. E quando nós estamos simplesmente funcionando no dia a dia, né? Tão preocupados com o trabalho, preocupados com a família, estamos preocupados com as coisas que estão acontecendo lá fora. E aí nos apegamos nos noticiários, nas redes sociais, em tudo que estão falando lá fora. E aí a gente só vai funcionando. E a gente vai respirando de uma forma em que não está trazendo nada para o nosso corpo. Não está ajudando o nosso corpo e as nossas células. Então por isso que é tão importante a gente sempre separar pelo menos duas horas no dia para que a gente se concentre em nós. Nesse templo, nesse corpo, cuidando do corpo, né? Oi, Yuki! A Yuki também quer falar oi para vocês. E quando a gente separa esse momento na nossa vida, nós precisamos nos concentrar na respiração. É a primeira coisa. Quando a gente vai meditar, a primeira coisa que a gente faz é respirar. E como é que a gente respira? A gente ingere, inspira pelo nariz, né? Bem forte. E quando a gente faz isso, a nossa barriga cresce. Porque o ar vai todo aqui para baixo, né? A gente, a barriga cresce. E quando você expira, a sua barriga diminui. E você precisa se concentrar nesse movimento de inspirar e a barriga crescer. E expirar e a barriga murchar. Você fica concentrada neste movimento. E concentre na inspiração e na expiração. Toda vez que você começa a se concentrar nesses movimentos, você vai perceber que você não vai ter chance de pensar em mais nada. E aí eu vou te ensinar um outro método, né? Para quem está começando com a respiração. É o método de levantar e abaixar os braços. Então, você pode inspirar para levantar os seus braços até aqui acima da sua cabeça. E expirar bem devagarinho. E você acaba de expirar quando o seu braço estiver aqui embaixo. E você vai fazendo esse movimento até você entrar no ritmo da respiração. E o braço levanta e abaixa sempre no mesmo ritmo. Inspira, inspira. E aí você expira, 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 expira. Inspira. E expira. E você vai fazendo esse exercício com os seus braços até você entrar num ritmo. E quando você presta atenção no movimento do seu braço que sobe, você inspira. E quando ele desce, você inspira. Você não tem chance de pensar em mais nada. A não ser se concentrar no movimento dos seus braços e na respiração. Então, para a gente acalmar a nossa mente, a primeira coisa que a gente faz é respirar. Mas não respirar do jeito que você respira o dia inteiro. Fazendo as coisas. Mas você para. Para. Vai em um lugar bem tranquilo. Vai no seu quarto. Fecha a porta. Senta. Não precisa nem meditar, mas senta para você respirar por 10 minutinhos. E aí você se concentra. Coloca as suas mãos na sua barriga. Se concentra no movimento que o seu corpo faz quando você inspira. E se concentra no movimento que o seu corpo faz quando você expira. E é dessa maneira que você vai conseguir acalmar a sua mente. E fazer com que os seus pensamentos, eles podem até passar, mas eles vão passar e você nem vai perceber que eles estão ali. Você simplesmente vai observar. Toda vez que a sua mente acalma e chega no zero, você passa a observar os seus pensamentos. Você não fica mais conversando com os seus pensamentos. Você não se identifica mais com eles. Você não pergunta o que eles estão fazendo lá ou por que você está pensando isso agora. Mas você simplesmente observa um pensamento e pensar. E quando você consegue acalmar a sua mente, é a hora de entrar em meditação. E quando a gente entra em meditação, é simplesmente esse silêncio. É você se desconectar totalmente do mundo lá fora. Você se desconecta dos seus afazeres, você se desconecta dos seus compromissos, você se desconecta de tudo que está acontecendo lá fora. Porque isso é a meditação. É a desconexão com o mundo lá fora e a reconexão com o seu mundo interior. Então, para quem está iniciando agora com a meditação, eu aconselho você a tirar 10 minutos somente para a respiração. Então, aprenda a respirar, aprenda a se concentrar nos movimentos que o seu corpo faz. Faça o exercício dos braços, levantando e abaixando. E você vai perceber que apenas com esse exercício, você já vai estar acalmando a sua mente e se desconectando do mundo externo. E é dessa maneira que a gente começa a olhar mais para o nosso mundo interno. E aí você pode começar a sua meditação. Você vai ver como fica mais fácil você meditar quando você passa a observar os pensamentos ao invés de ficar focada neles. Então, essa é a minha dica para você. De como parar de pensar alguns minutos do seu dia. E quando você tiver a possibilidade, separe duas horas do seu dia só para você estar assim, conectada somente com você. Com o seu eu, com o seu coração. Então, deixo aqui vocês com muita paz, com muita luz e muito amor. Namastê.